Fala pessoal, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Farmácia do YouTube. Eu me chamo Patrick e olha só, se você é uma pessoa que gosta de beber um vinho, olha aí viu, substância do vinho ajuda a fortalecer memória, comprova e estudo. É bem provável que alguma vez na vida você ouviu falar que vinho é bom para o coração, tomar uma taça de vinho por dia faz bem para a saúde, há aqueles que descartam qualquer tipo de bebida alcoólica, mas está aí um estudo e eu quero compartilhar com vocês para saber o que vocês acham, tá? Então olha só, um novo estudo comprova os benefícios do vinho para a saúde humana. O Centro Médico da Universidade de Rush dos Estados Unidos comprovou que uma substância presente na bebida pode ajudar a fortalecer a memória e tornar mais lento o declínio cognitivo que surge com a idade. O composto identificado é o flavonol, ele pertence à classe dos flavonoides, um bioativo que já mostrou ter carácter antioxidante e anti-inflamatório. É emocionante que nosso estudo mostre que fazer escolhas alimentares específicas pode levar a uma taxa mais lenta de declínio cognitivo. Algo tão simples como comer mais frutas e vegetais e beber mais chá é uma maneira fácil de as pessoas assumirem um papel ativo na manutenção da saúde do cérebro, afirma o autor do estudo, tá? É, o vinhozinho, né? Vai chegar a Semana Santa aí, para aqueles que tomam sambrais, cantina da serra, o famoso... tem aquele vinho lá que todo mundo bebe? Quinca do Morgado, né? O estudo... se é que esses vinhos a gente pode chamar de vinho, tá? O estudo... para identificar a relação dessa substância com a memória, com a melhora da memória, os pesquisadores analisaram 961 participantes do projeto que acompanhou idosos entre 60 e 100 anos, em Chicago. Durante um longo período de 7 anos, esses idosos foram monitorados. Eles foram divididos em 5 grupos, baseado na ingestão de flavonoides, em que o mais baixo consumiria cerca de 5 miligramas por dia, e o mais alto, 15. O resultado... E olha que incrível! Apesar de ser normal essa redução de memória no envelhecimento, os idosos que consumiram as quantidades mais altas de flavonoides tiveram a perda por décadas bem mais devagar. É que coloca a moderação, né? Mas atenção! Apesar do resultado, os pesquisadores alertam sobre o consumo moderado de vinho. Ultrapassar uma dose diária, equivalente a uma taça, é associado a diversos problemas de saúde, como um aceleramento do envelhecimento genético, mais risco de problemas no fígado, e até mesmo impactos negativos no cérebro devido ao álcool. É aquilo, né? Tudo demais é veneno. Mas tá aí, né? O estudo foi publicado e eu tô aqui pra compartilhar com vocês. Agora me diz aí, o que você acha? Você toma uma tacinha de vinho por dia? Ou você é anti-geral a qualquer tipo de bebida alcoólica? Comenta aqui pra mim que eu quero saber, tá? Para mais notícias ligadas à saúde, se inscreve no canal e vem se informar aqui todos os dias. Um abraço e tchau, tchau! Tchau! Tchau!